Vamos lá agora para a redação, falar com o Celso Kinder e o momento mais legal do programa, quando a gente fala de esporte e, claro, sobre todas as modalidades que são destacadas aqui no nosso programa. A gente começa falando sobre o que, Kindel? Vamos falar de Campeonato Paulista, Samuel Sintra, falar sobre o Santos, que ontem sofreu, 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 mas conseguiu vencer, aliás, o INC não conseguiu arrancar um empate diante da equipe do São Bernardo. São Bernardo é uma equipe que está tinhosa este ano, viu? Está dando trabalho aí para os times grandes e ontem não foi diferente. O Santos tentou de todas as formas e, com muito beleza, conseguiu alcançar aí o resultado de empate com a equipe do São Bernardo. Não foi um bom resultado, a torcida do Santos já meio que começa a cobrar aí o técnico do time, né? Mas, de toda forma, é começo de temporada, o Alvinegro Paiano tem tudo aí para conseguir decolar aí no Campeonato Paulista com melhores resultados, né? O time perdia até os 44 minutos do segundo tempo, quando se conseguiu fazer o gol aí com o zagueiro Matheus Salatiano do Pelô fazendo o gol contra. Ou seja, tentou, 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 tentou e no finalzinho saiu. Os times ainda tiveram gols aí que foram anulados durante a partida, mas o Santos conseguiu, portanto, aí alcançar um empate no finalzinho aí do jogo, aí esse gol contra do zagueiro da equipe do São Bernardo. Foi por um pouco, mas a vitória, o empate chegou, a derrota não aconteceu. Até fizeram gols, né? Mas muitos impedidos, né? Acabaram sendo anulados aí pela arbitragem, bastante trabalho também da arbitragem nesse começo de temporada agora. As equipes já vieram com tudo, nem parece que é começo de campeonato não, né, Quirão? Exatamente. Como a pré-temporada dos times do interior é maior, porque os times grandes do estado disputam o nacional, né? Essas equipes do interior têm uma pré-temporada maior, umas férias antecipadas ao final do ano. Então, quando chega janeiro, os caras já estão voando, né? Então, quando chega janeiro, os caras já estão voando, né?